Fala pessoal, tudo bem com vocês? É a Gesser aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer as melhores configurações de um jogo incrível que acabou de lançar na semana passada, provavelmente o jogo do ano de 2023. Então quem está jogando, tem interesse de jogar, tem interesse de conhecer esse jogo, assiste a esse vídeo que eu vou trazer as melhores configurações para você aumentar o seu FPS e diminuir também aquelas travadas chatas que podem dar durante o jogo, tudo bem? Se você não for por aqui, se inscreve no canal que ajuda muito a trazer um vídeo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, então a primeira coisa aqui, vocês vão clicar com o botão direito, abrir a Steam, vão na parte de biblioteca, exatamente onde está o Baldur's Gate 3, esse aqui, botão direito nele, propriedades, depois vocês vão em arquivos instalados e explorar a pasta do jogo realmente. Vamos fazer apenas uma alteração lá. Assim que abrir essa pasta aqui, vocês podem entrar na pasta Beam e esse aqui vai ser o executável do jogo. Muita gente pode achar que é esse outro aqui por ele ter um tamanho maior do que o DX11, mas não, o Baldur's Gate 3, ele roda em DX11, tá? DirectX11. Então vocês vão pegar esse aqui, botão direito nele, propriedades, compatibilidade e vão desabilitar a otimização de tela inteira. É só aplicar aqui e dar o OK. Mas já aproveitando esse caminho, dê em Ctrl-C aqui, tá? Copiem esse caminho aqui. Vamos agora apertar o botão do Windows GPU, até abrir as configurações de elemento gráfico. Se você tiver a opção de ativar, deixem ativado que assim vai forçar mais a placa de vídeo e liberar um pouco o processador do seu uso, assim deixando mais em equilíbrio, tudo bem? Depois vocês vão clicar aqui no procurar, vão adicionar o que vocês acabaram de colar, de copiar lá, vocês vão colar aqui, tá? Vão dar um Enter e vão escolher o BG3 DX11. Ele vai chegar aqui, por último, opções, auto-desempenho e salvar. Com essas configurações, ele vai utilizar mais a placa de vídeo do que o processador, assim deixando mais em harmonia a utilização dos seus hardwares, tudo bem? Feito isso, você pode fechar essa parte daqui, pode fechar a pasta do jogo também e pode fechar Steam. Vamos agora apertar o botão do Windows e digitar notificações, configuração de notificação e ação. Vocês vão desativar completamente isso aqui, vai liberar mais processamento do seu disco e da sua memória RAM para o seu jogo, tudo bem? Feito isso aqui, vocês vão agora em multitarefas e vão desativar a linha do tempo também. Depois, vocês vão digitar Xbox, que é ativar o Xbox Game e vão desativar também o Xbox Game Bar, tudo bem, pessoal? Depois, digitem avançado aqui, até exibir as configurações de avançado do sistema. Vocês vão clicar agora aqui em configurações e vão marcar exatamente como está o meu. Esses dois, esse e esses dois. Apenas isso é o necessário, tudo bem? Feito isso, clicando no aplicar, deu ok, deu ok aqui novamente, beleza? Agora, se você for usuário da NVIDIA, tem outra opção também gráfica bem interessante, vocês podem clicar com o botão direito, abrir o GeForce Experience, tá? Se vocês ainda não atualizaram o seu, aperta aqui para baixar. Ele vai fazer toda a parte de baixar, mostrar o que vem de novidades no Patch Notes e assim que baixar, você vai ter algumas novas funcionalidades, que inclusive eu vou trazer um novo vídeo aqui para o canal sobre isso também, sobre o novo painel da NVIDIA, tudo bem? Enquanto ele está baixando aqui, pessoal, ele vai começar a fazer a instalação também. Vamos apertar aqui o botão do Windows e vamos ver como é que está a energia de vocês, porque a energia é muito importante que vocês sempre tenham o melhor plano possível para utilizar o máximo do seu processador. Então vocês podem dar Ctrl Shift S para abrir o gerenciador de tarefas. Na área de desempenho, vocês vão vir aqui em CPU e ver como é que está a velocidade. O meu está abaixo da velocidade de base porque eu utilizo Undervolt no processador, justamente porque os jogos atuais usam muito o processador, então eu subo mais o uso da GPU, da placa de vídeo. Mas se vocês querem subir mais o uso do CPU, pode ser também, tudo bem? É só você vir aqui na opção de energia e vão adicionar um plano que eu sempre aconselho bastante que vocês usem ele. Ele é muito forte, é tanto o Quick CPU ou o desempenho máximo. São dois planos muito fortes e muito aconselhados. E como é que vocês vão fazer para adicionar o plano de desempenho máximo? Botão do Windows aqui, CMD, que vai abrir o Pronto e Comando, executar ele como administrador. Assim que abrir aqui, você pode simplesmente colar essa linha aqui. Vocês vão colar essa linha que está na descrição desse vídeo, não se preocupem. Dá o Enter aqui e pronto, já está adicionado. Vocês podem ver o seguinte aqui, pessoal. Eu estou usando o Quick CPU com Undervolt, que eu faço sempre nos meus planos de energia, mas eu vou mudar agora para o desempenho máximo que eu acabei de adicionar. Vejam a diferença aqui na velocidade que vai subir o GHz do processador. Instantaneamente ele sobe para 4.3. Pode-se dizer que isso é um overclock no core clock do seu CPU, e assim você vai ter mais desempenho do processador, tudo bem? É aconselhado? Sim. Vai esquentar um pouco mais o processador? Também, tudo bem? Então façam como achar melhor. Vou deixar o desempenho máximo aqui ligado. Feito isso, podem fechar aqui. Ainda na parte de gerenciador de tarefas, vocês podem vir aqui e inicializar, pessoal, e desabilitar tudo que vocês não acham interessante que inicie junto com o seu PC. Como, por exemplo, o Microsoft Edge, o Cclean, se vocês utilizarem. Qualquer ferramenta realmente que vocês não acham interessante, Cortana, que não seja interessante iniciar com o seu Windows e utilizar o processamento do seu disco, da sua memória RAM, do seu processador, desativem aqui também, beleza? Feito isso, pode fechar aqui. Fechar o CMD também. Mas antes, pessoal, se vocês quiserem que eu faça esses procedimentos mais avançados, de CMD, RGD, qualquer configuração mais avançada do Windows, algumas ferramentas avançadas que eu trago aqui para o canal, tudo isso eu faço na otimização particular, e deixo o seu computador com muito mais desempenho, muito mais FPS e o mínimo input lag possível, que é o delay que você pode sentir nos seus jogos, tudo bem? Então é só falar comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora. Falem comigo e por um certo valor, a gente faz o agendamento e eu entro no seu PC remotamente via Ndesk, tudo bem? Mas continuando aqui, vou fechar, vamos fazer agora a instalação da NVIDIA e configurar o painel. Então, pessoal, agora aqui que já instalamos o último drive da NVIDIA, vocês podem abrir o painel e, lembrando, o jogo realmente solicitou que eu atualizasse. Apareceu essa imagem aqui, solicitou que eu atualizasse o drive, porque ele assim teria muito mais desempenho do que os drivers mais antigos, beleza? Justamente pela tecnologia que o jogo utiliza, os drives atuais vão ter mais benefício, tá? Vocês vão clicar aqui em Gerenciar as configurações 3D e podem fazer exatamente como está o meu aqui, pessoal, tudo bem? Feito isso, foco aqui no alto desempenho, foco aqui na latência baixa, se você tiver da geração 4000 da RTX para baixo, sempre no ligado, tudo bem? E aqui para baixo vocês colocam 100 GB de cache e o hertz máximo do seu monitor na taxa máxima de quadros, tudo bem, pessoal? Feito isso, aqui em vídeo vocês podem colocar a configuração de NVIDIA em 0.255. Na resolução, sempre a sua resolução nativa com máximo de hertz e opções da NVIDIA, tudo bem, pessoal? Fechando aqui, vamos agora ver por último, na parte do Windows fora do jogo, esse aplicativo aqui que é o Wise Memory, que é justamente para resetar toda a memória RAM que está presa no standby list, que está fragmentada, vocês vão baixar e instalar normalmente, tá? Eu vou abrir ele aqui para vocês, é o Wise Memory, esse aqui, eu já trago bastante aqui para o canal, ele é muito bom, mas aproveitando o browser, pessoal, clica aqui nos três pontinhos, tá? Deve configurações do Chrome, se vocês utilizarem o Chrome, claro, claro. Então, sistemas, desativem essa parte de segundo plano, que é o quê? Quando você fechar o seu Chrome, ele não vai ficar lá embaixo na bandeja ocupando a sua memória RAM, tudo bem? Além disso, clique aqui em desempenho e liguem essa opção, faz com que as abas que não estão sendo utilizadas utilizem menos memória RAM. É bem interessante também isso aqui, tá? Feche e vamos agora realizar o Wise Memory. Veja que eu tenho 16 GB, mas só estou com livre 7.8. Vocês vão vir aqui, selecionar os três, tem essa tática aqui, ó, que desmarca um, clica em otimizar, marca, otimizar de novo. Ele vai fazer com que seja mais rápido esse processo. E vejam que, magicamente, eu saí de 7.8 para 13 GB livre, liberando assim 5.43 GB de RAM, tudo bem? Agora, pessoal, vamos para o jogo. Eu vou mostrar primeiro como é que vai ficar o gráfico sem fazer as alterações de otimização realmente, com as configurações que o Windows fez para mim, tá? Que o jogo fez para mim, baseado no meu sistema, nas minhas configurações. E depois com o FPS também otimizado com as melhores opções gráficas, tudo bem? Vamos lá para o jogo. Então, pessoal, eu estou aqui agora na área inicial do jogo, que vocês vejam que tem muita textura, tem muita iluminação, tem muita coisa de oclusão de ambiente. Então, como eu não mexi em nada ainda para otimizar o gráfico, eu estou pegando entre 50, acabou de dar uma queda para 20 e pouco. Fica nessa média aqui entre 65, né? Você pode ver, chega até 70 no máximo, fica sempre nessa média e realmente oscilando bastante. É um jogo bem pesado, é um jogo de última geração, mas vamos ver agora com as otimizações aqui como é que vamos fazer para ficar o melhor possível, tá? Clique aqui na aba de vídeo. Depois, coloque sempre a resolução nativa do seu computador, do seu monitor, no caso, tudo bem? Sempre tela inteira, para que utilize totalmente a sua placa de vídeo. Sincronização vertical no desativado, tá? O limite de taxa de quadros, eu aconselho se o seu jogo está oscilando muito e está muito abaixo do seu resto do monitor. Como, por exemplo, o meu estava agora em 70, 65, eu faria o seguinte, eu ligaria o limite de taxa de quadros em 60, deixar fixo assim, para evitar as oscilações e evitar as travadas, tudo bem? Além disso, a pré-definição geral, como eu vou mexer, ele vai sair do ultra. A qualidade dos modelos, eu acho que vocês podem colocar assim no alta. A distância dos detalhes aqui no médio, tá? Distância dos objetos também no médio, não vai fazer muita diferença. Qualidade das texturas, com certeza aqui no médio, não faz muita diferença graficamente, tá? No médio aqui. Essa parte do anise trópico, eu posso deixar em X16 mesmo. As animações aqui no médio, beleza? Podem desativar essas duas opções. Na verdade, todas as opções nesse jogo aqui são desativadas, vocês vão ver mais para baixo. A parte de iluminação, isso aqui que pesa muito. As sombras no baixo, qualidade das nuvens aqui no médio ou no baixo, qualidade da neve no baixo. Isso aqui não vai fazer muita diferença visualmente, tá? Então, pode utilizar assim mesmo. O próximo processamento aqui vai depender bastante. Se vocês tiverem RTX para cima, utilize um DLSS aqui em qualidade, ou vocês podem utilizar o Antalyzing em DLAA, que seria, ó, vou descer aqui um pouco, mas se vocês não têm a RTX, RTX 2060, 3070 ou qualquer outra, vocês podem utilizar, ou tiver AMD, né? Vocês utilizam o AMD FSR1, ou no qualidade, ou no balanceado, tá? E ativem o Fidelity FX, tudo bem, pessoal? Mas se vocês quiserem utilizar o Antalyze em vez do DLSS, eu aconselho bastante vocês utilizarem o DLAA. Ele é bem legal e deixa o gráfico bem bonito também, tudo bem? A close-up do ambiente desativado, profundidade de campo nenhuma e desativem aqui, tanto a parte de raios crepusculares como o Bloom, tudo bem? Esse aqui, e a dispersão sobre superfície é muito preferencial. Eu prefiro 100, assim como o Bloom. Não alteram graficamente, mas eu prefiro 100. Vamos agora voltar e ver quanto vai ficar. Veja que o meu FPS, que estava em torno de 55, 60, está agora em 90, tá? Está entre 85 e 90 na mesma região. Não mexia o boneco, o gráfico continua muito bonito. Continua um jogo espetacular graficamente, com ótimas tecnologias atuais, tá? Então vocês vão aproveitar muito o jogo e com mais FPS. No meu caso, eu ganhei 20 FPS, mas é capaz que em outros PCs ganhem mais, outros ganhem um pouco menos, mas sigam exatamente como eu mostrei ali. Mudanças, talvez, no DLSS para o DLAA Antalyze. Eu aconselho que vocês testem os dois e vejam qual fica melhor para vocês, tudo bem? É isso aí, pessoal. Eu trouxe agora as melhores configurações para aumentar o FPS do Baldur's Gate 3, tá? Melhores configurações para manter uma boa qualidade de imagem, evitar as travadas e assim você aproveitar bastante o seu jogo em qualquer PC, seja notebook, PCs mais antigos ou PCs mais novos, tudo bem? Espero que gostem. Se gostaram, coloca aqui nos comentários. É novo no canal, se inscreve que ajuda muito que eu estou trazendo vídeo para vocês, beleza? E até a próxima. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.